Você já viu esta cena muitas vezes aqui no Brasil, gente. É o momento que o Porsche, dirigido por um empresário, bate violentamente no carro do motorista de aplicativo, Ornaldo Viana, que morreu na hora. Não precisa ser especialista para saber que o Porsche está em alta velocidade e acima do limite da via, que ali é de 50 km por hora. O laudo do Instituto de Criminalística, no entanto, mostrou que a velocidade era ainda superior ao que se imaginava. 156 km por hora. Isso mesmo. Numa avenida de São Paulo, que é bastante movimentada, mesmo de madrugada, ele acelerou a mais de 150 km por hora, costurando entre os carros no trânsito. Fernando Sastre chegou a reduzir a velocidade e, mesmo assim, bateu no carro de Ornaldo a cerca de 114 km por hora. O Ministério Público pediu uma perícia complementar da Atena, com escaneamento do local do acidente, e imagens feitas com drone, para que seja feita uma reconstituição em três dimensões da dinâmica do acidente. A Secretaria de Segurança Pública concluiu também a análise das câmeras corporais dos policiais militares, que atenderam a ocorrência. E concluiu que houve falha de procedimento, porque o motorista não foi submetido ao teste de alcoolemia, o bafômetro. Foi aberto um procedimento para responsabilização dos policiais na esfera administrativa. As imagens já estão com a Polícia Civil. O casal de amigos, que estava junto com Fernando Sastre, confirmou que ele bebeu antes de dirigir, e que estava alterado a ponto de brigar com a namorada, porque a moça não queria que ele dirigisse naquele estado. A própria namorada, no entanto, dá uma versão diferente e diz que Fernando não bebeu. A polícia já pediu à justiça a prisão de Fernando Sastre duas vezes, mas ele segue respondendo ao inquérito por homicídio doloso em liberdade.